e Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama no seu espaço dedicado a segurança pública o comandante da Guarda Civil Municipal Adilson José, comandante, é um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama, o prazer é meu de estar aqui novamente. Comandante, então vamos começar aí com o relato das ocorrências por desse desses últimos dias, por favor. Sim, Otávio, né? É uma semana, né? Após as eleições, né? Onde transcorreu, nós tivemos um trabalho muito ativo, né? Junto aos demais órgãos de segurança, né? Aqui em nosso município, Polícia Militar, Polícia Civil, né? Junto com o Poder Judiciário, né? Com o presidente do Fórum, do Cartório Eleitoral, perdão, Alex, nós tivemos aí um empenho muito grande, onde transcorreu da melhor forma possível, tá? Então, pra gente é uma satisfação muito grande poder tá informando, né? Ao Poder Judiciário, que da nossa parte nós não tivemos nenhum tipo de ocorrência, principalmente, é relacionada ali a questão do distanciamento, né? Aquelas situações que nos foi repassado, né? Que nos foi demandado, né? Para a Guarda Civil Municipal. Então, foi uma satisfação muito grande, né? Podermos estar informando, né? Para o Judiciário, sem nenhum tipo de alteração. Isso aí, isso é rapidamente, foi um, foi a tônica de todas as autoridades relacionadas à segurança pública, com quem nós estivemos lá, inclusive, com você, foi isso, ó, tudo transcorreu bem. Isso foi muito legal, né? Isso, Otávio, né? Desde o início, né? Até o término, término das atividades aqui em nosso município, né? Transcorreu da melhor forma possível, não poderia ter sido melhor. Então, isso é mérito de todos, né? Os envolvidos ali. Com certeza. É, não só naquele dia, mas os dias, né? Que antecipavam ali as, as eleições, tivemos algumas reuniões, então, isso é mérito, né? É fruto ali, colhido do empenho de todos, Otávio. Perfeito. E, mas tivemos ocorrências? Isso, Otávio, nós tivemos. Depois desse período, né? É, nós tivemos na semana passada, Otávio, né? Até uma moto, né? Onde o indivíduo, ele estava trafegando nela aqui próximo ao bairro Nações e ao avistar uma guarnição nossa em patrulhamento preventivo mesmo, conseguiu evadir, né? E abandonou essa moto ali na, as margens da rodovia. Para nossa surpresa, Otávio, uma moto até nova, né? Ela encontrava-se sem a placa dela, né? A, a identificação dessa moto. É, o indivíduo, infelizmente, ele conseguiu evadir, né? Nós não conseguimos localizá-lo, mas através ali dos dados da motocicleta, chassi, né? Aquelas informações que, que existem nela, nós localizamos o proprietário, né? Que é de uma cidade vizinha aqui, comunicamos também a polícia civil, né? A polícia judiciária, para que averiguasse, né? O porquê dessa moto estar nessa situação e ficou a cargo ali da polícia judiciária poder estar tomando ali as devidas providências. A nossa missão foi o que? É, localizamos, né? Ela e entregamos, diante de nossas documentações, para a polícia civil, para que as providências foram tomadas e entregue nessa moto ali para o verdadeiro proprietário, né? O Otávio, o verdadeiro dono. O indivíduo que pilotava? Evadiu-se, né? Ali tem uma mata próxima ali ao bairro Nações e também estava clareando o dia, achamos por bem não adentrar, né? Atrás dele que o objetivo era realmente ali estar recuperando essa moto, recuperando esse patrimônio ali do cidadão, mas diante de uma investigação, né? Da nossa competente polícia judiciária, através do Everton, né? Doutor Alexandre e os demais ali componentes da polícia civil, tenho certeza que vão dar uma resposta rápida sobre isso. Perfeito, mas ocorreram esses comandantes? Otávio, nós, né? Uma das demandas nossas é trabalhar mediante ofício, né? De solicitação por qualquer um da população, qualquer um do povo, né? E também é nosso patrulhamento preventivo, nosso policiamento preventivo. Esse final de semana nós tivemos várias solicitações mediante ofício, né? Alguns eventos que aconteceram aqui em Itajubá, motoclube, né? O pessoal que estavam arrecadando mantimentos aqui para o asilo, então nós estivemos junto com eles dando total suporte, principalmente no quesito trânsito, Otávio. É, muitas pessoas acham, né? Mas o trânsito é em dia, em um dia de domingo é tranquilo, não é. Os dias que são mais tranquilos são os dias que realmente acontecem, né? Vários tipos de acidente. Então, para coibir esse tipo de situação, né? Nós eh estamos junto aí, mediante, junto com a população, perdão, tanto solicitação via ofício, como também fazendo sempre ali um papel presente, né? Para coibir esse tipo de de eventos, né? Desagradáveis, né, Otávio? Que é a situação de trânsito. Comandante, você agora falou uma coisa muito importante, que é interessante, isso nós percebemos nas grandes cidades, onde o trânsito é pesado mesmo. Em momentos aonde, quando o trânsito é pesado, não tem quase acidente nenhum, né? São poucos acidentes, porque os carros não podem trafegar em velocidade, o distanciamento entre os veículos é é curto e você vê eventualmente motos que cortam sempre na fileira intermediária, né? Entre os veículos, às vezes, alguém abre uma porta ou se desequilibram e acabam tirando um espelho, um retrovisor ou outro, mas fora isso, não tem. E o contrário, exatamente, quando não o trânsito está entre aspas, calmo, não as ruas estão mais vazias, é que acontecem os grandes acidentes, principalmente aqui nessa nossa região, que é uma das demandas que nós temos, de motocicletas trafegando em alta velocidade nas ruas asfaltadas, podemos dizer, recém asfaltadas da cidade, comandante? Isso, Otávio, né? É fato, é verídico, né? É comprovado também, mediante pesquisa, que 99,9% dos acidentes são falhas humanas, né? Então, ali, pra você ver, é um índice muito baixo na questão falha mecânica. Então, a partir do momento que o condutor ali de motos, né? Veículo, quatro rodas e por aí vai, né? Pequeno e grande porte, se ele não tomar realmente as devidas cautelas, né, Otávio? Seguir realmente as regras de circulação, o acidente, ele é nítido que vai acontecer. Então, aqui em nosso município, não diferente, né, Otávio? Quando acontece mais acidente, conforme você citou muito bem, nos horários que está tranquilo o trânsito, né? Em locais que o condutor ali entende que não existe também uma fiscalização, ou ele entende que aquele local ali, ele pode estar utilizando ali como uma pista de corrida, né? Infelizmente, tem alguns condutores que têm esse pensamento e se porventura acontece um sinistro naquele local, né? Uma moto, um veículo que sai em uma bifurcação, ele não vai ter chance realmente de parar ali o seu veículo morto. Então, são nessas, nesses locais, né? Nessas situações que realmente acontecem esse tipo de acidente, Otávio. Comandante, eu vou lhe fazer uma pergunta, é, bem direta. As pessoas, é, os motociclistas de maneira geral, nessas, eh, blitz que a guarda municipal organiza, muitas vezes junto com a polícia militar, o, a quantidade de, 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 de motociclistas sem habilitação é grande? Otávio, temos, né? Um, não tão grande, mas nós temos aí um número sim, é, considerável, né? Infelizmente, algumas pessoas estão aí utilizando moto, até mesmo veículos, né, Otávio? Sem habilitação, documentação atrasada também, então é bom estar atento sobre isso, né? Porque a partir do momento que você envolve um acidente, né? E você não é capacitado, você não é habilitado para estar ali utilizando esses veículos, você vai estar respondendo ali por um crime. Então, é muito importante você, que você saiba disso, que não é simplesmente, não é só simplesmente uma habilitação, né? Ou uma documentação de veículo, você a partir do momento que tenha ciência disso, né? Que você vai pegar ali um um veículo automotor, né? Uma moto, você pode sim responder ali por um tipo de crime, Otávio. É, eu pergunto isso porque, eh, ou os motociclistas não tem carteira, não tem noção de, não todos evidentemente, uma boa parte, não tem noção de trânsito, de fluidez de trânsito, de regras de trânsito, ou quando tiram a carteira esquecem tudo, porque a quantidade de motociclista que corta pela direita dos carros, o que é proibido, corta pela esquerda atravessando faixas de pedestre, quase atrapalhando, isso nós temos dito aqui, querido ouvinte internal, tá há muito tempo e os problemas continuam e pioram à noite, quando a visibilidade é até menor. Isso, Otávio, infelizmente, né? Alguns condutores aí, eles, eh, desrespeitam, né? Eu digo que não, não é nem um desrespeito com a sinalização, desrespeito com o cidadão ali, né? Que está utilizando as nossas ruas, né? Utilizando o logador público. Você citou muito bem, Otávio. Em algumas situações do veículo, né? Parar em uma faixa de pedestre e o pedestre está terminando a travessia, vem uma moto tanto pela direita como pela esquerda, ultrapassando, né? Em cima de faixa de pedestre, que já é uma outra infração de trânsito, né? Uma infração gravíssima e ainda coloca em risco ali o pedestre que está realizando a travessia. Infelizmente, Otávio, quando nós deparamos com uma situação dessa, as providências são tomadas realmente, né? De imediato, as infrações de trânsito são pesadas para esse tipo de condutor, então é importante que você realmente respeite a vida, respeite a sua vida e respeite a vida ali de terceiros que todos nós utilizamos as nossas ruas, né? Utilizamos o logradouro público. Agora, desculpe ser chato com essa questão. E se o indivíduo não tem habilitação, o que que acontece com ele? Otávio, ele pode ser até preso, né? Por crime de trânsito, se ele por ventura envolver em um acidente, uma colisão simples, onde uma pessoa esteja atravessando a faixa de pedestre. Conforme eu citei, Otávio, parece uma coisa simples, né? O condutor ali, inabilitado, às vezes ele dá aquela famosa fuga, né? Vamos usar essa palavra, de uma viatura, tanto da Guarda Civil como da PM, e ele acha que naquele momento ele saiu numa vantagem negativa. A partir do momento que a gente conseguiu identificar a placa daquela moto, ele vai estar recebendo uma notificação em sua residência, isso se o veículo estiver no nome dele. Se estiver em nome de terceiros e essa pessoa for habilitado, automaticamente ela será prejudicada. Então é muito importante que você saiba realmente nas mãos de quem você está deixando um veículo automotor. É, tem gente que pensa que motocicleta, tem muitos pais, aliás, que irresponsável, irresponsavelmente, pensam que motocicleta é brinquedo de Natal, brinquedo de aniversário e de dar o de presente para um filho que muitas vezes é menor de idade, que não tem habilitação e também não tem cabeça para pilotar uma máquina que pode matar alguém. Então fica aí essa advertência, o Jorge Dastre, ele diz aqui, bom dia, parabéns ao comandante Adilson, por favor, esclarecer o conflito semáforo versus travessia de pedestre. Bom, Otávio, né, existe aquela situação onde o semáforo ou pedestre também tem que estar em entendimento ali com o semáforo, né, verde para os veículos, vai estar vermelho para os pedestres, então você tem que ter essa noção realmente, é muito importante que o pedestre também, ele conheça um pouco ali as regras de circulação, não é simplesmente estar no verde para o veículo, ele vai estar atravessando a faixa, entendendo-se que aquilo é o direito dele, tem o direito da faixa pedestre, mas também tem o direito ali dos veículos automotores, então é importante que você saiba realmente quais são os seus direitos e principalmente quais são os seus deveres. Perfeito, então tá bem explicado, não é porque tem uma faixa de pedestre, o pedestre tem a preferencial, que o pedestre também vai avançar no sinal que está aberto para o veículo, que o veículo pode estar em uma velocidade X e não parar tempo, né, pode ter uma perna quebrada aí de bobeira, né, querido ouvinte. Otávio, se você me permite, já dentro desse assunto, né, nós estamos trabalhando, fazendo também um trabalho conjunto com a polícia militar, né, sobre essa questão dessas bicicletas motorizadas, vocês pais, né, que dão essas bicicletas de presente ali para o seu filho, né, com menos de 18 anos de idade, saiba que você está entregando uma arma para ele, né, todo veículo que ele é de combustão, que são essas questões dessas bicicletas motorizadas, não pode, tem que ser maior de idade, tem que estar utilizando os equipamentos previstos ali nessas bicicletas, Otávio. Essa observação é importante, então, bicicleta motorizada não pode ser conduzida por menor de idade. negativo, não podem, até porque, Otávio, eles, até então, né, vamos utilizar essa palavra, eles não respondem por eles, né, Otávio? Você pega ali um menor de 17 anos, 364 dias, ele até então não responde por ele, né, assim diz o Código de Processo Penal. Mas, para eles cometerem vários tipos de problemas, né, tanto na questão trans, como na questão penal, aí sim eles têm o amparo. Então, vamos fazer valer a lei, né, Otávio? Nós, como responsáveis aí pela aplicação das leis, estamos de olho nisso, estamos recolhendo várias bicicletas motorizadas com essas, com esses adolescentes, né, utilizando aqui em nosso município, colocando a sua vida, dando dor de cabeça também para os pais e, principalmente, colocando vidas aí de terceiro. Passam em sinal vermelho, é, faixa de PDS para eles não existem, placas para, Otávio, né? Às vezes a gente depara com alguma situação desses menores aí, atravessando em alguns locais de placa pare, como se estivesse transitando em uma rodovia de trânsito único e trânsito rápido, né? Então, assim, negativo, nós vamos estar de olho nisso para resguardar a integridade de todos. Outra questão aqui é, bom, é quando ele fala, bom dia, Otávio, bom dia, comandante, é disso, eu imagino que seja o vereador Zé Maria. O atendimento do posto de saúde do Reborjão está sendo prejudicado pelos motoqueiros que tiram o miolo do escapamento, atrapalhando o médico que precisa escutar batimento, cardíaco de pacientes, principalmente no período noturno, já que o posto de saúde atende até as vinte e duas horas. Solicito atenção a essa reclamação, obrigado. Bom, Otávio, eu já fiz uma ordem de serviço, né? Conforme demandas nossa, das dezesseis às vinte e duas horas, a gente está realizando um ponto, base naquele local, né? Conforme a gente fala e também uma fiscalização para que realmente os profissionais de saúde, eles tenham condições de poder estar realizando seu trabalho e não justifica esses condutores de moto, né? Conforme nós também realizamos isso, que é o quê? A partir do momento que você depara com essas motocicletas, Otávio, utilizando ali um escapamento que não é original da moto ou que eles fazem qualquer tipo de alteração em sua motocicleta, nós estamos tomando as devidas providências, desde uma multa até a retenção do veículo e até a remoção dessas motocicletas. Então, nós estamos de olho nisso e já agradeço também a participação, né? Eh do ouvinte que nós já estamos tomando essa providência ali no bairro Reborjão. É outra coisa que a gente tem que comentar, mas eu peço que seja rápido, comandante, porque a gente já tá com tempo esgotando, é a questão da perturbação de sossego. Vamos falar dela porque nós nos comprometemos aqui no início e a reclamação de que tem vindo aqui no programa, é que parece que os donos desses estabelecimentos ou não conhecem a lei, ou procuram ignorar a lei, porque tem havido insistência dos dos mesmos, das mesmos lugares, tendo essa questão de perturbação com a vizinhança. Otávio, é realmente, é muito importante nós estarmos falando da perturbação do sossego, por quê, Otávio? Conforme consta, né? Em nossa Constituição, meu direito termina onde começa o seu. A partir do momento que nós, né? Da Guarda Civil Municipal, a gente recebe qualquer tipo de solicitação por parte ali de algum morador, nós estamos sim tomando as providências, estamos fazendo o nosso relatório, o nosso BOS, encaminhando para a Prefeitura. Então, você, proprietário de estabelecimento, né? Não se surpreenda se, por ventura, você tiver o seu avará caçado, né? Por quê? Devido a essa insistência em não estar respeitando o direito ali do morador vizinho, seja área urbana, seja área rural. Você que é proprietário de residência e insiste em estar realizando, né? Todos os sinais de semana, aquele famoso churrasco, né? Tirando ali o sossego de moradores. Também, Otávio, nós fazemos nosso relatório, é previsto uma multa de mil quatrocentos e vinte nove reais para o proprietário ali daquela residência, né? Em algumas situações de república, essa multa, ela vai para o proprietário, porque até então, entende-se que ele tem sim que fazer uma seleção de quem vai estar morando em suas residências. Por quê, Otávio? As penalidades, as sanções previstas estão aí. Nós, né? Volto a repetir, como órgão fiscalizador, órgão, órgão, né? Para estar aí garantindo realmente a ordem no município, nós estamos de olho sobre isso. Volto a repetir, você comerciante, né? Que insiste nisso, infelizmente, as sanções são previstas e você, proprietário de residência, vamos sim, Otávio, pensar ali no direito de terceiros, pensar no direito de outras pessoas. Comandante, olha, muito obrigado por ter vindo no nosso programa, prestar esses esclarecimentos e boa semana. Otávio, né? Nós que agradecemos, né? O cidadão de bem, conte sempre com o trabalho da Guarda Civil Municipal, estamos disponíveis pelo telefone 153. Esse é o comandante da Guarda Civil Municipal de Itajubá, a Dilson José, participando aqui do nosso espaço dedicado à segurança pública no Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.